Governada pelo presidente Hugo Chaves desde mil novecentos e noventa e nove e país vizinho do Brasil, a Venezuela possui vinte e oito milhões e meio de habitantes. Mesmo com a proximidade geográfica, sabemos pouco sobre o país que tem o menor índice de desigualdade social da América Latina. Nesta série especial, Venezuela nos passos do desenvolvimento, a Rádio Agência NP apresenta por meio de sete reportagens os potenciais e desafios de uma nação que em pouco mais de uma década se destacou no cenário geopolítico internacional. Ouça agora o programa Petróleo e Soberania Nacional. A Venezuela possui a maior reserva comprovada de petróleo mundial, com aproximadamente duzentos e noventa e sete bilhões de barris. O país é o sexto no posto de produtor de petróleo, o que lhe confere um peso importante no cenário geopolítico. Hoje, a Venezuela é exportadora de três milhões de barris de petróleo por dia. Algo disputado pelas economias industrializadas, entre as quais os Estados Unidos. De acordo com um especialista em relações internacionais e professor da faculdade Casper Líbero, Igor Fuser, autor do livro Petróleo e Poder, a Venezuela apresenta hoje poder de manobra no cenário mundial. Isso acontece porque o petróleo continua sendo, e vai continuar ainda por muito tempo, a ser o principal recurso de energia do mundo. Apesar do avanço dos combustíveis renováveis, ainda assim o processo de substituição do petróleo vai demorar muito tempo. E na medida em que as reservas de petróleo do mundo estiverem diminuindo, o petróleo tende no longo prazo ao esgotamento, aqueles países com grandes reservas vão adquirir uma posição de maior influência no cenário internacional. Os grandes veículos de comunicação costumam fazer afirmações sobre a instabilidade política na Venezuela, inserindo o país no contexto de Irã, Libia e Iraque, grandes exportadores de petróleo. No entanto, Fuser defende que há na Venezuela um governo há mais de dez anos com alta aprovação popular, reafirmada em eleições, o que rompe a tese de falta de democracia naquele país. O que causa preocupação na situação venezuelana é o confronto existente entre a Venezuela e os Estados Unidos. Os Estados Unidos jamais aceitaram que qualquer país da América Latina tivesse uma posição de independência, adotasse uma política soberana. Fuser cita como exemplo de política soberana o acordo praticado com Cuba, no qual se troca petróleo, de que a ilha precisa, pelo serviço de milhares de professores, médicos, dentistas e enfermeiros cubanos que trabalham dando apoio a projetos sociais do governo Chávez. Isso incomoda muito os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem sufocar, asfixiar Cuba pela via econômica, através do embargo. E a Venezuela, ela oferece uma saída para esse embargo. Então, os Estados Unidos estão tentando, de todas as formas, desestabilizar, sabotar, dificultar a vida do governo Chávez, inclusive estimulando articulações golpistas, como a que aconteceu em 2002. Os grupos que ocuparam o centro do poder no passado ainda defendem que a economia da Venezuela seja dependente de um único produto, sujeito às oscilações da economia internacional. Historicamente, desde a década de 1920, o país tornou-se um exportador de petróleo, dependendo do recurso, sem se industrializar de maneira diversificada. Esse é um atual desafio para o avanço do governo Chávez. De acordo com Fuser, o governo bolivariano operou uma inversão na política de aplicação da renda petrolífera. Antes da década de 1990 e da primeira vitória de Chávez, as transnacionais petroleiras não retinham seus lucros na Venezuela, mas os aplicavam em outros países. A parte mais importante desse recurso é aplicado internamente para o desenvolvimento econômico e social da Venezuela e uma parte é aplicada externamente de uma forma completamente diferente do que se fazia antes, com o objetivo de reforçar a integração latino-americana. Então, há uma série de projetos impulsionados pela Venezuela, como a Petro Caribe, por exemplo, de fornecimento de petróleo a preços subsidiados para outros países latino-americanos, de modo a impulsionar projetos de desenvolvimento. A própria criação da ALBA, Alternativa Bolivariana para os Povos de Nossa América, é financiada com o petróleo venezuelano. Essa mudança na gestão do petróleo passa por uma nova política para a empresa controlada pelo Estado venezuelano, a PDVSA, Petróleos da Venezuela S.A. Na tese do Coordenador Nacional da Federação Única dos Petroleiros, FUP, João Antônio de Moraes, tanto a PDVSA como a Petrobras deveriam atender a um projeto de integração energética na América Latina. Atualmente, dentro de cada país, a PDVSA cumpre um papel social mais forte se comparado à Petrobras, devido ao controle estatal sobre a empresa. Bom, nós identificamos na PDVSA um caráter mais nacional, até porque a PDVSA tem um conteúdo nacional maior do que a Petrobras. Então, no quesito Venezuela, a atuação é diferente. A PDVSA tem um papel muito mais voltado para o país. A Petrobras também tem um papel muito importante na nossa economia, mas ela é uma empresa de economia mista. Então, os negócios internamente têm uma interferência maior na Petrobras do que na PDVSA. É verdade que, internacionalmente falando, tanto uma quanto outra atuam com características de negócios, como multinacionais, quando atuam fora do país. Moraes comenta sobre a lei que obrigou as empresas petrolíferas instaladas na Venezuela a explorar os recursos em parceria com a estatal. Esse modelo permite ao Estado venezuelano o maior investimento em questões sociais. A PDVSA sempre foi uma empresa a serviço do abastecimento de petróleo, o grande irmão do norte. Pura e simplesmente nos negócios. No entanto, a partir do presidente Chaves, essa empresa que sempre foi estratégica para a economia venezuelana, pelo aporte de recursos que ela trazia à Venezuela, ela passou também a desempenhar um papel social muito importante quando passou a desenvolver vários programas sociais e passou a priorizar muito mais o país do que meramente as exportações e o aporte de recursos. Você acabou de ouvir o programa Petróleo e Soberania Nacional do Especial Venezuela nos Passos do Desenvolvimento Produzido pela Rádio Agência NP Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto